De volta ao show do esporte Estamos de volta Pegou a SEF Eduardo Magrão, falta É o Marcos Pavarotti, jogou para fora João Paulo Olha o gol Mais um do Alexandre Mais um, mais um do Alexandre Gol Terceiro gol do Alexandre Alexandre O Alexandre vence o terceiro gol do jogo Terceiro gol do Olimpí Terceiro gol dele O Olimpí que vence por 3 a 1 Fabiano Capitão Gancho Perdeu a bola para o Marcão Vamos embora, vamos brigar Aí o goleiro Valdemir vai fazer a comprensa Aí o Marcos Pavarotti jogou para fora Daí o Roberto Acerta para o Reguele João Paulo Olha o Alexandre de novo contra o Datera Datera, agora ele vai, tirou Aqui ó, é aqui ó Tá aí o Roberto Asef Roberto Asef jogou em cima do João Paulo Robert O Robert reclama Aí o Roberto Asef e o Reguele Tá aí o grande Roberto Asef Coitido como Reguele Quase Fábio Contra o Argolo Argolo Ele joga para fora Olha aí Olha o fome Meu Deus Arda Turan Bateu Da Tena Emílio joga na direita Emílio entrou no lugar do Porque é bom que a gente confirma No Garrido Garrido saiu E o Robert entrou no lugar do Clóvis Só para confirmar Fabiano Capitão Gancho Ô meu Deus O Fabiano quase erra Da Tena O Fabiano Quase entrega para o Asef O Asef estava lá Perto Perto da área Quase ele O Fabiano erra tudo Quase ele erra tudo Lá vai o Eduardo Magrão Fabiano Capitão Gancho Emílio no meio campo Marcos Pavarotti Carlos Henrique Show tem que continuar Eduardo Magrão Ponta à direita Foi Eduardo Magrão Eduardo Magrão Fabiano Fabiano não Foi o João Paulo Que ganhou Fabiano Capitão Gancho Ficou para trás Alexandre Contra a Tena Bateu Eduardo Teixeira Segura Fabiano Fabiano Capitão Gancho Perde para Rogério João Paulo Continua Mandou Parou O Elden Parou O jogo Alexandre Se machucou Jogo paralisado O Elden O Elden O Elden Tem que substituir O Elden O Elden Tem que substituir Aí o Emílio Emílio com a número 13 Capitão O Capitão Gancho joga no Emílio Vai Emílio Daniele Daniele Pisou no Abacaxi Pisa no Abacaxi Daniele Vamos Edu Vamos Edu Olha o Marcos 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 Olha o Datena Datena Está P da vida Está revoltado Datena Está aí o Robert Olha aí Olha aí Robert Ganhou o escanteio Robert Serginho A bola é sua Já mandaram a primeira O Datena Foi para frente O Datena Foi para frente Quem vai fazer a cobrança O Fabiano Capitão Gancho Tiro de merda Outro escanteio Arda Turan Jogou para o escanteio Mais um Daqui a pouco Para a alegria do Brasil Tem ele João Kleber João Kleber Vai jogar daqui a pouco Olha aí Que coisa Que coisa Vai que é o Laudro Fábio É Fábio Olha a mancada Emílio O Emílio também O Emílio também não foi bem O Datena ganhou Arda Turan Contra o Eduardo Magrão É uma briga danada Deu um presente Para o Capitão Gancho Que presente O Capitão Gancho Joga no Eduardo Magrão Olha Oh meu Deus Rogério Ganhou do Robert Robert Ficou para trás João Paulo Olimpíque Vence 3x1 Alexandre Vez os 3 gols 3 gols Alexandre Henrique Cardoso Henrique Está sendo o cara do jogo Fez mais um gol No segundo tempo Show do esporte Direto do Colégio Marista São José Rogério E ele vai brigar E ele vai brigar com o Fabiano Capitão Gancho De novo Ele perde para o Fabiano Capitão Gancho Emílio deixando o pé do Robert E o Robert Deixando o pé do Paulo Roberto Está aí o Robert De novo Robert Argulo Está faltando Está faltando Está faltando sorte Errou tudo Errou tudo O jogador Número 11 Essa fita aí Apaga Apaga essa fita aí Porque O pessoal Não está jogando nada O Mônaco Hoje não veio jogar Tudo pode acontecer Volta Ainda 16 minutos Olha a jogada João Paulo Ganhou o lateral Mas só pode dizer O Clóvis Só vou tentar Te comentar uma coisa O Temer Já presidente do Brasil E não existe Não existe Pior coisa Que ver o Temer Na presidência Do jeito Que está a coisa Aí o Datena Vai sair jogando Está aí o Oh meu Deus Eduardo Magrão Meu Deus do céu Vamos para o break Depois dessa Voltamos já Tchau 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 Tchau